Oi, meu nome é Patrícia, sou da Zona Oeste do Pucatã, trabalho num telecentro, né, e tô achando um evento muito bom, né, que traz não só os adultos que desenvolveram isso, mas as crianças das escolas, e além de incentivar os jovens a desenvolver seus próprios programas, seus próprios softwares, e assim, trazendo a comunidade pro mundo virtual, né. Aí, é isso, é muito bom, quanto a 10, que o ano que vem possa ter, né, mais um evento desse, e ter mais de 300, mais de 3 mil pessoas, e assim por diante. Obrigada.